Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Nós temos um Jim Jones na presidência da república. A diferença para o americano é que o americano induziu ao suicídio. E o que está na presidência da república do Brasil, ele induz a continuidade dessa tragédia e desse morticínio. Isso não pode continuar a acontecer. Até ontem, ele novamente desdenhou da eficácia da vacina. Perguntou em Anápolis, tudo bem que a cloroquina não tem eficácia, mas a vacina tem eficácia? A induzir tudo o que havia feito até então, fazer novamente. E ontem, ele depois de ser pego no flagrante de estar fazendo lobby para a empresa privada pela cloroquina, ele ataca a máscara como a querer mudar de assunto. Aí, a gente teve um outro estudo, e eu tenho todos esses aqui, eu posso deixar depois com o presidente. Eu tenho todos esses estudos aqui catalogados. Esse foi um estudo muito completo, publicado também no meio do ano passado, onde foi avaliada a ação da cloroquina nas células genéricas, nas células do trato respiratório, em animais, em combinação ou não com azitromicina, de todas as maneiras que os senhores podem imaginar. Foi uso profilático, foi uso profilático pós-exposição, que é o tratamento precoce, é logo que a pessoa ou o animal é exposto. Foi para casos leves, foi para casos graves, e cobriu tudo. Isso não funciona em células do trato respiratório, não funciona em camundongos, não funciona em macacos, e também já sabemos que não funciona em humanos. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos. A gente só não testou em emas, porque as emas fugiram, mas no resto a gente testou em tudo. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação. É uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada. Orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais, que não são baseados em ciência. Isso não é só para cloroquina. A cloroquina aqui é apenas um exemplo. Isso serve para uso de máscaras. Isso serve para distanciamento social. Isso serve para compra de vacinas que não foi feita em tempo para proteger a nossa população. Esse negacionismo da ciência, perpetuado pelo próprio governo, mata. Deixo, senhores, com um trecho de um texto que eu publiquei no jornal O Globo. Não se trata de ignorância inocente. É mentir em nome de uma agenda política ou ideológica. Ou de encontrar desculpas para não fazer nada. Quando Jair Bolsonaro nega a pandemia, nega a ciência e nega o direito à vida dos brasileiros, ele nega consensos científicos e nega direitos humanos. Mente. Negacionismo é a propagação intencional da mentira. E nós não devemos nunca permitir que negacionistas ocupem posições de poder. Muito obrigada. A gente nunca erradicou ou controlou uma doença no mundo com imunidade de rebanho. A gente controlou com vacinas. A gente teve a varíola durante milhares de anos na humanidade. Sumiu? Não, não sumiu. Só sumiu com um processo de vaciração organizado pela Organização Mundial de Saúde que durou 10 anos. E daí a gente conseguiu erradicar a única doença viral até hoje. A gente conseguiu controlar muito bem a polio, que também não tem remédio, tem vacina. E a gente conseguiu controlar com vacina, mas ainda não conseguimos erradicar. E o motivo pelo qual a gente ainda não conseguiu erradicar a polio é justamente a atuação de alguns grupos contrários, por diversos motivos, mas que acabam prejudicando a adesão à campanha de vacinação, principalmente em alguns países específicos. Mas, tradicionalmente, senador, doenças virais se controlam com vacinas. Vale a pena investir no desenvolvimento de remédios? Claro que vale. Mas é um desenvolvimento de longo prazo que requer investimento em ciência e um investimento contínuo. Um investimento que não pode ser feito em soluços. Ah, tem uma crise, põe dinheiro para a ciência. Acabou a crise, tira o dinheiro. Não, ciência precisa de investimento constante para treinar pessoas, para dar continuidade nos projetos de pesquisa. E se a gente não tivesse investimento, senador, na próxima pandemia, nós estaremos tão vulneráveis como estamos nessa. Essas 15.670.744 vidas têm cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, anita, envermectina, que começaram com elas e vitaminas. Hoje, tem 16, 17 drogas reposicionadas sendo tratadas, que foram responsáveis por essas 15 milhões de vidas aqui, salvo. Muito obrigado. Essas 15 milhões de pessoas também tomaram o chazinho da vó, deram três pulitos. É, é isso aí. Faltou no quarteirão, senador. O colega meu, semana passada, aqui, quando eu citei o caso da doutora Raíssa, em Porto Seguro, que liderou um movimento, sabe qual é a letalha da Porto Seguro? 08. Da Bahia, 204. Aí diz que a água da Bahia, certo, é pior que a água depois. Só tomando água, resolvi o problema. Em relação às vidas que foram salvas, senador, os 15 milhões que o senhor tem aí na sua plaquinha, eu também concordo com o senhor que temos que cumprimentar os médicos brasileiros, mas eu devo salientar também, senador, que desses 15 milhões, quantas pessoas passaram por sofrimentos evitáveis? Quantas pessoas desses 15 milhões ficaram com sequelas, que a gente não sabe nem por quanto tempo vão ficar? Então, dizer que nós temos que comemorar 15 milhões de curados, é lembrar também que são 15 milhões de pessoas que foram acometidas por uma doença que traz dor, que traz sofrimento e que traz sequelas. Esses 15 milhões passaram por tudo isso. E com certeza. Com certeza. Então, só para lembrar, senador, que esses 15 milhões, eles representam muito mais do que simplesmente o número de curados. Eles representam dor, sofrimento, sequelas. Sequelas que muitas vezes, quando é no caso, por exemplo, de um jovem atleta, para pegar de novo o gancho da Copa América, imagina um jovem atleta que fica com sequelas respiratórias de Covid e perde a sua carreira profissional. Então, esse jovem atleta, ele está dentro dos 15 milhões. Só fazer um adendo, porque eu recebi uma mensagem do professor Pedro Halal aqui pedindo que eu desse os dados que ele publicou na Lancet, de que 3 de cada 4 mortes teriam sido evitadas se o Brasil estivesse na média mundial de controle da pandemia. Ou seja, quando atingirmos 500 mil mortes, isso quer dizer que 375 mil mortes poderiam ter sido evitadas com o melhor controle da pandemia. Esses dados são do professor Pedro Halal, ele pediu que eu compartilhasse aqui.